Era assim, eu fazia a escolinha do Golias. A escolinha do Golias acabou umas seis vezes e voltou umas seis vezes. E mudava de horário. Não, cara. O Silvio chegava, pô, a escolinha do Golias, esse negócio tá antigo. Acaba com essa merda. Ia pra Miami. Três meses depois voltava. Ué, cadê a escolinha do Golias? Você mandou tirar, Silvio. Que tirar, cara? Golias é muito bom. Aquilo é ótimo. Bota essa porra. Aí ligava, volta pra fazer. Umas seis vezes. Você chegou a conhecê-lo assim? Claro, todo dia. Eu dei uma porrada no ombro uma vez. A gente se encontrou numa curva. Eu dei uma porrada mais forte. Eu tava atrasado. Eu fui fazer a curva, mas dei-me uma porrada no ombro. Eu comecei a rir de nervoso. Eu ajoelhei e falei, patrão, pergunto desculpa. Aí ria pra caralho. Cara, ele era um cara incrível. Ele estava lá todo dia. Eu trabalhei 40 anos na Globo. Eu nunca vi nem de longe o Roberto Marinho. E o Silvio eu via todo dia. Todo dia. Já era em Anguera, não? Tanto na Vila Guilherme, quanto na Anguera. Quando eu comecei, era Vila Guilherme. Depois foi pro teatro, Silvio Santos, e depois pra Anguera. Ele estava em todos. Ele ia lá ver. Ele comprei. Ele parecia um criança. Ele comprava câmera nova. Ele ia lá. Ficava, esse botão faz o quê? Ah, sabe? Aquilo ali pra ele era um grande brinquedo. Uma grande coisa. Ele estava todo dia lá. Todo dia. Todo dia. Ele ia comer na sala. Fazia um bifezinho dele. Refeitório, né? Ele ia pro refeitório, comia com a gente e tal. Tinha bobs, aquelas merda lá. Ele parava lá, comia. Tem uma história que uma vez o piloto do helicóptero dele sentou do lado da gente pra comer. E ele tinha dois carros. Ele tinha um Fusca, que ele dirigia, na boa, até a filha ser sequestrada. Depois ele parou. Mas ele dirigia. Você podia correr o risco de parar no sinal, olhar pro lado, tá o Fusca. Tá o Fusca do Fusca. Caralho. Aí tu vai voltar pra casa, achando que é mamada. Tem algo errado. O SBT não tá dando dinheiro. E tinha um Lincoln continental branco, com a capota em camurça verde. E todo mundo se acaneava, falava que aquilo ali parecia uma mesa de sinuca. Aí o piloto do helicóptero falou que um dia choveu pra caralho. O Silvio não queria ir de carro, aí foi de helicóptero pra casa. Aí no dia seguinte, ele foi de helicóptero pegar o Silvio e voltou. Quando ele tá chegando na Yanguera, o Silvio falou, cara, dá uma volta, para em cima do meu Lincoln. Aí ele parou em cima, ele olhou. Não é que esses putos têm razão, essa merda parece uma mesa de sinuca, rapaz. Ele foi dar com o brilho da novo e o que ninguém tinha. Ele tirava pra aquilo na cabeça. Parece mesmo a mesa de sinuca. Cara, eu não quero é sensacional. E um cara que via a programação. Isso era sensacional. Eu fiz alguns personagens na praça, mas o de maior sucesso foi o Eu Não Sou Maluco, que ficou seis anos em cartaz. E um dia eu tava passando pra ir pro estúdio, o Silvio tava entrando no carro e a minha primeira firma, porque aí a gente tinha que ser pessoa PJ lá, e a minha primeira firma ficou conhecida lá, porque eu não tinha um nome pra dar e teve que ser feito na hora, correndo, e era uma dificuldade, não tava conseguindo. Eu falei, pô, isso é um parto, essa merda. Ele botei Nossa Senhora do Bom Parto, Produções Artísticas. E ficou Nossa Senhora do Bom Parto. E o Silvio me chamava de Nossa Senhora do Bom Parto. Aí um dia ele tava passando, ô Nossa Senhora do Bom Parto, vem cá. Aí eu fui, ele falou, ó, eu vi o programa, esse sábado, era sábado ainda, eu vi, achei que o Maluco berrou muito, você falou muito alto. Você não precisa berrar tanto assim, normalmente você não berra, mas eu não sei o que que deu, que você falou muito alto, sabe, cuidado pra não berrar. Eu falei, não, não, beleza, beleza. Quer dizer, o cara vê o que está acontecendo, entendeu? Que diferença. Não, que diferença. Porque você tá falando aqui, a gente tá aqui, sei lá, 15 minutos de papo, você falou aqui de três caras, eu falei um monte, mas você falou de nome de três caras aqui, que talvez se a gente viver 200 anos, a gente não vai ter ninguém brasileiro nem perto deles. Não, Silvio Santos nem perto. Jô Soares, o Soares, eu acho que de todos é o máximo que alguém pode chegar perto. Porque o Jô Soares é treinado. A gente chega a Nils e ninguém chega. É impressionante, né? A gente chega a Nils e ninguém chega.